Acompanhe o vídeo até o final para que você forma a sua opinião, pessoal, e deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso, tá bom? Zé, o Congresso pode usar a sabatina de Gabriel Galípolo como moeda de troca para resolver o impasse nas emendas parlamentares? Tudo no parlamento é possível utilizar como moeda de troca, então vamos aguardar os próximos lances. Mas eu queria aproveitar esse tempo para colocar alguns pontos que eu acho importante para fazer uma contraposição ao que o Caio disse. Primeira coisa, o mundo hoje, vou fazer uma análise bem simplista, tem três correntes, bem simplista essa análise. Tem quem defende o Estado Social, uma postura que eu considero progressista, tem os neoliberais que são contra o Estado Social e tem a extrema-direita que, por vezes, se casa com o neoliberalismo. Muito bem, há setores neoliberais que permanecem liberais, que são contra o Estado Social, mas que foram contra Jair Bolsonaro. Um dos expoentes, o senhor Arminio Fraga, que participou de um projeto, a meu ver, neoliberal, participando do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi derrotado nas urnas, depois, por presidente Luiz Nácio Lula da Silva. Ele reuniu-se numa frente contra Jair Bolsonaro, mas nunca concordou com as premissas políticas do governo. Seria espantoso que ele concordasse com um governo que ele, obviamente, por seguir uma premissa mais neoliberal, discorda na essência. Então, não me surpreende a crítica dele hoje. Ele fez um voto, mas não um voto de identidade política, mas um voto para ser contra Jair Bolsonaro, que não representava a ele os valores humanistas que ele legitimamente defende. Segundo lugar, o governo Dilma teve problemas econômicos? Claro que teve. Só não se pode ignorar que a crise dos commodities afetou brutalmente esse governo. Podemos discutir. Ah, não, teve erro do governo. Podemos discutir. Agora, o central da crise, todos reconhecem, foi a grande crise dos commodities. Então, não podemos ignorar este fato. Uma crise internacional que basta olhar as manchetes da época e os dados não mentem. Terceiro ponto. A Bolsa subiu. Isto é porque foi feita uma opção? Não. A Bolsa subiu porque parou a confusão entre o governo e o Banco Central. É por isso que subiu. Agora temos possibilidade de harmonia. A situação do senhor presidente do Banco Central, que saiu com o presidente da República, porque defendia premissas contrárias àquelas que foram escolhidas pelo povo na urna, gerava esse problema. Agora não. Agora nós temos possibilidade de diálogo, de harmonização, sem sombra de dúvida. Eu não posso dar explicações que eu desejo sobre a realidade, mas o que motiva hoje um aplauso é botar uma pessoa competente que dialoga com o presidente. Vai haver divergência? Pode haver. Pode não haver divergência? Não pode haver. O que não pode haver é aquele truco que estava acontecendo com o presidente do Banco Central, que claramente seguia uma linha diametralmente oposta. Não é que o presidente Lula defende, mas aquela que foi escolhida nas urnas. O Lula não foi eleito pelo povo. Eu acho que foi, sabe? E, finalmente, um último ponto. Ah, o Banco Central foi escolhido como o principal banco central do mundo. Por quem? Por uma revista chamada Central Bank. Alguém tem alguma dúvida que interesses estão por trás dessa revista? Não são dos bancos? É da população mundial? Por favor. Esse escrutínio é feito a partir da ótica do setor que domina os bancos centrais no mundo. Dentro de uma perspectiva, a meu ver, claramente neoliberal. Portanto, rebatendo esses pontos, eu digo, bem-vindo, seu Galípolo. Que o senhor dialogue melhor com o governo e com as urnas. Porque Lula não foi para lá sozinho. Ou ele foi eleito pelo povo. E, como tal, é necessário que exista harmonia entre os que exercem poder no Estado. Caio, o Congresso Nacional pode usar a sabatina de Galípolo como moeda de troca? É, dificilmente é um nome que já está aceito. E, na verdade, a moeda de troca seria referente só à data da sabatina e não ao endosso ao nome que foi proposto. Agora, diferente do que o Zé Eduardo está falando, que é absolutamente descolado da realidade, a premiação do mercado com a subida da Bolsa se deve pela possibilidade de continuidade da política econômica bem-sucedida. Então, não há outra explicação, diálogo com a presidência da República? Luiz Inácio Lula da Silva se portou como um ogro, se referindo de forma absolutamente pejorativa ao presidente do Banco Central, Zé. Foi vergonhosa a postura desse que se diz aí um grande estadista. Imagina. E, tudo bem, você citou um prêmio, a gente pode citar outros. 2020, Banco Central recebe prêmio de melhor site de Banco Central e melhor banco de gerenciamento de risco. 2022, o Campos Neto recebe do Latin Finance Banks of the Year Award o título de presidente do ano dos bancos centrais. Em 2023, o Banco Central já estava premiado como melhor gestor de reservas e também pela criação do PIX. Zé, você quer uma coisa mais democrática que isso? A Febraban, no governo anterior, tem artigos mostrando que 38 milhões de brasileiros foram bancarizados, Zé. Eles se tornaram alguém no sistema financeiro. Não foi a esquerda que colocou o pobre no sistema financeiro, foi a direita. E, quando eu falo PIX, que fique bem claro, é aquela modalidade de pagamento eletrônico, de transferência automática gratuita. Não tem nada a ver com as emendas PIX, que o governo Lula aumentou 530% só no seu primeiro ano, repasses que o próprio STF desqualificou por não serem transparentes nem auditáveis. Esse é o PIX, que gente absolutamente honesta, trabalhadora, usa. Não essas transferências suspeitas, segundo a própria descrição do Supremo Tribunal Federal. E aí vamos lembrar, como que o Brasil fechou a meta ou a inflação em 2023? 4,6%. A Argentina, idolatrada pelo Lula, 211%. A Venezuela, defendida pelo Lula, 193%. Então, a principal função de um banco central, a principal missão do seu presidente, é o controle da inflação. E isso foi feito a despeito de uma enorme pressão por assassinato de reputação, feito do presidente da república contra o presidente da instituição. E sabe o que é mais triste, Leandro? Eu prometo que eu paro por aqui, é que quando a gente pega a coluna da Malu Gaspar, do Globo, de julho, famoso, mês passado, olha só, as pesquisas que motivaram Lula a declarar guerra contra o Banco Central, o que disparou o dólar para R$ 5,70. Levantamentos internos do Palácio do Planalto animaram o presidente a continuar atacando a política de juros e o dirigente do banco. Ou seja, ele viu numa pesquisa que as pessoas não gostam de juros altos e continuou fustigando o presidente do Banco Central, apesar de todos os seus indicados, todos os seus indicados, é, todos os diretores indicados pelo governo do PT, votarem juntos nas determinações do Copom. Mas enfim, eu, assim como o José Eduardo, obviamente desejo todo sucesso do mundo para o Galípolo, que ele seja uma figura autônoma, independente e responsável. Quero que você forme a sua opinião, deixe nos comentários o que você acha de tudo isso, tá bom? Inscreva-se aqui no nosso canal, a opinião é sua, deixa o like se gostou do nosso vídeo, para a gente é bastante gratificante. Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, até lá.